Olha, dá uma olhada nesse número. O Israel já matou pelo menos 9.240 estudantes palestinos desde outubro. O Ministério da Educação palestino afirmou que mais de 9 mil estudantes foram mortos e mais de 15 mil feridos nessa guerra, nesse massacre de Israel em Gaza e na Cisjordânia, professor. Veja essa foto, a criança olhando para aquilo que foi a sua escola. É uma tristeza, no Brasil nós não temos mais crianças fora da escola. Não temos, já tivemos, hoje não existe mais. Aí não tinha criança fora da escola também. Todas as crianças tinham a escola, hoje não tem mais. Então é uma tristeza muito grande. E olha aí as crianças como elas ficam agora. Então, esse número que nós vimos aí, porque nós sabemos que crianças das 36 mil são 16 mil crianças mortas. Mas este número, a novidade, nós não tínhamos. Dos 16 mil crianças, quantas crianças eram estudantes? Então, Israel não mata só crianças, porque tem algumas crianças que são bebês, eles matam bebês, claro. Gostam de matar bebês. Mas matou estudantes matriculados, criancinhas de 7, 14 anos, 17 anos, 9.240 estudantes. Então, Israel se especializando em matar bebês, criancinhas, estudantes matriculados e mãe de crianças, para que elas também nunca mais gerem crianças. Então, eu acrescentei aqui, que eu peguei a notícia agora, Thalita, coleguinhas seus, jornalistas, para que eles nunca mais falem o que está acontecendo em Gaza, ontem atingiu 160 jornalistas assassinados desde o dia 7 de outubro. Então, essa é a realidade e não há nenhum sinal de que isso vai parar. Não sei quem é que vai conseguir parar Netanyahu. E nós vamos continuar noticiando até parar.